Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. Praticamente meia-noite. Eu tava de bobeira hoje, sem mexer no celular, não tá tendo nada de muito importante a não ser Copa do Mundo. Fui mexendo no Twitter e me deparei com a notícia que o Dorival Júnior não é mais treinador do Flamengo. Que o Flamengo, após abrir conversas com o Vitor Pereira, o staff do Dorival Júnior e o Dorival Júnior se sentiu incomodado. E resolveram não mais renovar com o Flamengo. E também porque o Flamengo estava meio que, vamos dizer assim, deixando o Dorival meio na geladeira, esperando o tempo passar, não chamando o Dorival para a renovação, para conversar a tentativa de renovação. E o Dorival deu uma entrevista, na verdade deu uma entrevista, ele gravou um vídeo, né, que eu vou deixar no final desse vídeo aqui pra vocês verem, falando que não mais renovaria com o Flamengo. Tem aqui do campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, não é mais treinador do Flamengo. O Flamengo consegue arrumar crise, onde não tem jogos, está todo mundo de férias, os jogos só voltam lá no final de janeiro, fazendo a Copa do Mundo. Todos os clubes parados, ninguém mais falando em nada. O Flamengo como treinador, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O Flamengo consegue arrumar crise, onde, entre aspas, parecia um ambiente calmo, né. O Flamengo é demais, o Flamengo está sempre arrumando um problema pra si próprio. Bom, o Dorival Júnior sai, estão dizendo aí na imprensa aqui, o Flamengo está conversando com o Vitor Pereira, que saiu do Corinthians, não quis renovar, alegando problemas familiares de Portugal, queria voltar pro Portugal, então, tá meio esquisita essa história, vamos ver onde vai dar. Eu, particularmente, não trocaria o Dorival pelo Vitor Pereira. Porém, o Dorival Júnior, nos últimos jogos, deixou muito a desejar. Tanto no final do Brasileirão, quanto na semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, e na final contra o Corinthians, e na final da Libertadores, onde o Flamengo demonstrou muito pouco repertório. Os jogadores não estavam atuando no Brasileirão, ou seja, não estavam cansados, não tinham lesão, e o time caiu muito de rendimento. Não sei se por relaxamento, não sei se por inatividade, porque ele não estava jogando o Brasileirão, e a Libertadores teve um hiato de 45 dias da semifinal até a final, mas o Flamengo caiu de produção, não sei se tem culpa do Dorival, porém, as escalações que ele colocou em vários jogos, pós-título da Libertadores e da Copa do Brasil, que foi principalmente na reta final do Brasileirão, nos últimos quatro jogos, em que o time marcou apenas um ponto em 12, enfrentando três times que estavam na zona de embaixamento, e como eu disse anteriormente, o time ter atuado tão mal nas finais da Copa do Brasil da Libertadores, embora tenha sido campeão nos pênaltis da Copa do Brasil da Libertadores, com um jogador a mais, o Flamengo fez 1x0, e não conseguiu ampliar a partida, correu até risco de levar um empate, foi um final de temporada muito ruim do Dorival, e do time também, e também ele não tinha tido pulso firme, para não deixar os jogadores entrarem de férias, também foi uma coisa que deixou a desejar, mas, pelo Vitor Pereira, eu não trocaria, trocaria para um Jorge Jesus da vida, um outro treinador melhor, Vitor Pereira, pelo que fez no Corinthians, deixou muito a desejar, não sei se seria o técnico certo para o Flamengo, para substituir o Dorival Júnior, acho muito estranho, vou deixar agora para vocês o vídeo do Dorival Júnior, falando da sua, digamos, despedida do Flamengo, dando a sua justificativa, em que ele disse que não queria ter saído, porém, a gente tem que também ouvir a parte do Flamengo, o que, para a gente poder juntar as peças, saber quem está com a razão ou não, certo é que, pelo Vitor Pereira, ex-terrador do Corinthians, eu não trocaria, mas, se vir para o Flamengo, obviamente, vamos torcer, muito para que dê certo, mas, muito estranho, né? Bom, é isso aí, fiquem com Deus, fique aí com o vídeo do Dorival Júnior, se despedindo do Flamengo. Noite, nação, e a todos que me seguem, cheguei em 10 de junho, no Clube de Regatas do Flamengo, e, para mim, foi uma emoção única, o que nós vivemos juntos, o que aconteceu a partir daí, o impulsionamento que nós ganhamos com a participação de cada um de vocês foi algo que me impressionou, que marcou a minha vida, a minha carreira, a minha história. Jamais vou me esquecer do jogo do Atlético Mineiro para frente e, principalmente, daquele domingo em que todos nós nos reunimos no centro do Rio de Janeiro. Quero aqui tentar esclarecer apenas dois aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação, a minha única atenção e todo o respeito possível foi dedicado a esse clube. disse a diretoria ao final dos campeonatos que o ano de 2023 não seria diferente, que a minha atenção estaria totalmente voltada ao Clube de Regatas do Flamengo. Financeiramente, não seria um problema a nossa renovação, como nunca foi em clube nenhum que eu estive. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um momento de uma mudança. Quero deixar aqui um agradecimento de coração a todos os jogadores, a todos os funcionários do clube que fizeram do nosso dia a dia um dia a dia leve, tranquilo, de trabalho, dedicação e comprometimento com essa entidade. Eu carrego no coração toda a história e toda a participação de cada um de vocês, que às vezes, sem ter de onde tirar, estão ali acompanhando o clube, torcendo, fazendo com que o Maracanã seja sempre um palco maravilhoso e decidido, fazendo com que o Flamengo se sinta cada dia mais forte, confiante, mais forte, confiante e lutando pelos melhores, pelas melhores posições em cada competição. Muito obrigado a todos vocês, de coração, muito obrigado da forma como fui recebido nesse clube e tentei fazer o meu melhor. Entreguei tudo o que foi possível para que pudéssemos alcançar esses dois grandes títulos que acabaram acontecendo com o apoio de cada um de vocês. Um beijo no coração, o meu sincero agradecimento e respeito a cada um de vocês, torcedores e simpatizantes do Clube de Regatas do Flamengo.